Ele ou ela te ama? Você só tem que pensar na pessoa e vamos descobrir se essa pessoa te ama, tá pessoal? Opção número 1 é o cristal azul, opção número 2 é o cristal da cor rosa Ele ou ela te ama? Para você que escolheu o cristal azul, essa pessoa sim tem desejo por você, tem amor por você, embora existe aqui energias para afastar vocês Existem aqui energias contrárias lutando para que vocês não fiquem juntos Mas essa pessoa tem sentimentos por você sim e lembra demais de você, sente saudade Opção 2 é o cristal da cor rosa, se ele ou ela te ama Se a pessoa te ama, vocês vão ter estabilidade, vai vir uma mensagem positiva, duas cartas de mensagem de novidades e carta de equilíbrio A situação de vocês vai equilibrar, se a pessoa te ama e logo vai estar com você Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776